O que houve? O último cosmo que dava pra sentir o do Seiya ficou muito fraco. Não existe mais nada que a gente possa fazer, além de ficar aqui esperando Athena morrer. Mu! 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 Mu de Ares. Mestre Mu! Parece ser Shaka da casa de Virgem, Giki. Está falando diretamente com o meu cosmo. Isso mesmo. Quero que você me ajude, Cavaleiro Mu. Eu caí num lugar tremendamente estranho, onde não há noção de tempo e espaço. Não precisa de ajuda, Cavaleiro Shaka. Você deveria ser capaz de sair desse lugar estranho por você mesmo. Existe um homem que eu também quero salvar. Mais um homem? Entre os Cavaleiros de Ouro, você é aquele que possui um grande poder de Telesinés. Já entendi. Farei com que volte para a casa de Virgem. Angeloушor, você nunca pode vestir. Comece eles! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu a sinto mais bonita e mais forte do que antes do último combate Depressa, agora vá, Ikki E diga, Shaka, por que me fez reviver? Eu não entendo a sua atitude, Shaka Porque eu senti que a minha mente duvidava e eu jamais tinha passado por isso E você foi o responsável pela dúvida que eu senti, Ikki Isso é bobagem Que valor existe em alcançar uma vitória se você desperdiça a própria vida? Agora eu penso que estava subestimando vocês, amigos Vocês podem ser a força latente para fazer um mundo novo e diferente Eu quero acreditar nessa força de vocês Foi por isso que eu te salvei Agora pode ir Shaka Shaka Tchau.